Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras pessoas entrem na sua vida. Você involuntariamente pressiona demais. Você precisa de repouso e exercício. Comece uma atividade esportiva. Humor, você vai encontrar a felicidade ao passar tempo com as pessoas mais jovens de sua vida, particularmente as crianças. Amor, você estará mais recuado quando se trata de viver com as diferenças do seu parceiro. Isso lhe dará uma ideia melhor de como superar essas diferenças para afinar os seus planos de ação e para tomar decisões saudáveis. Dinheiro, sua audácia vai ajudá-lo a convencer os outros. Hoje, é hora de organizar as coisas e iniciar novos projetos. Trabalho, você vai ter mais energia do que nunca e será uma força motriz para os seus colegas de trabalho. Siga as suas novas prioridades. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.